Pessoal, a ADA talvez tenha desenhado uma grande armadilha de ursos naquelas duas agulhadas do dia 25 de outubro e do dia 26, porque agora a gente está desenhando o segundo doji levemente comprador que parece que com essa sequência de fundos ascendentes vai buscar a nuvem ali na projeção, lá em 0,36 e 0,37. Ela, então, de uma maneira geral, segue dando vigência a essa cunha. Isso aqui parece que foi uma bela armadilha de ursos na projeção, a nebulosidade avermelhada ganhou espessura, mas segue ainda vigente a nossa acumulação triangularizada. Se ela voltar para dentro da cunha e deve fazê-lo, a gente vai travar na confluência da base da nuvem com a upper da nuvem lá na projeção, lá no patamar de 0,36 e 0,37. Para romper isso aqui e buscar a MM200, que seria a aresta superior dessa cunha lá na projeção, em 0,39 e 0,40, seria preciso que a BTC rompesse o patamar ali de 0,68 e 0,69 e fosse para algo entre 0,70 e 0,73 e 0,77. Aí a ADA ficaria leve para eventualmente romper para 0,56 e 0,57. Ela segue pesada, porque a BTC agora vai encontrar um platô resistencial ali entre 0,69 e 0,70 e, teoricamente, a BTC poderia recuar. Aí o mercado fica um pouco apreensivo, mas o mais factível é que nesse sétimo teste da BTC no patamar de 0,70, a BTC acaba rompendo e buscando 0,737, 0,77. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP Solana Vax. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.